Vamos para o Rio de Janeiro, onde mãe e filho deram um verdadeiro show na hora em que ela estava realizando um sonho. A professora Carmen estava se formando na faculdade e quando foi receber o diploma das mãos de seu filho Pedro, os dois caíram no samba, gente. Olha, Tice, o vídeo desse momento tão especial fez sucesso até com gente famosa, viralizando na internet com mais de 2 milhões de visualizações. E os dois se tornaram estrelas do quadro Bombou nas redes. Olha só. E o Ki foi entregar o canudo e o anel para minha mãe na formatura dela e ela fez isso daqui. Bom dia hoje em dia. Tudo bem? Meu nome é Carmen Cristina. Mais conhecida como Carmen Lussa, aqui na Gente Sociedade do Pedro. Eu estou de férias aqui em Buenos Aires. Ela está lá no Rio de Janeiro, mas eu vou contar um pouco para vocês de como foi esse viral que acabou de acontecer. Era a formatura da professora Carmen em pedagogia. Ela foi mãe muito nova e muitos sonhos foram sendo deixados para depois. Pedro nasceu, eu ia convertar 18. Então, quando você é mãe muito nova, você acaba abdicando dos seus sonhos para poder ver seu filho realizado. Pedro ficou realizado também ao ver a mãe se formar, mas nem imaginava que ao entregar o canudo para ela teria que cair no samba. Quando chamou o Pedro, que eu comecei a sambar, ele olhou para a minha cara, ele fez o beijinho assim que não. Aí eu, samba. E ele foi, sambou e arrasou. Naquele momento ali, primeiro eu fico com um pouco de vergonha de, meu Deus, está todo mundo olhando para a gente. E aí depois eu só me soltei e falei, cara, vou sambar aqui com a minha mãe, que é o que a gente sempre faz quando a gente está feliz, quando a gente comemora as coisas. Então, foi muito gostoso ter esse momento junto com ela. Como foi a escolha da música? Eu queria uma música que me identificasse, né? E para quem me conhece, sabe que em todos os lugares que eu vou, como toca a Tia Anastácia, que abro uma rodinha e eu entro e danço. O samba está na minha raiz, então eu amo demais sambar, amo demais dançar e sambar e dançar com a minha mãe. Funk, samba, hip hop, seja o que for, sempre é muito bom. O vídeo teve em duas redes sociais mais de dois milhões de visualizações. Mãe e filho já imaginavam que seria um sucesso, mas ficaram surpresos com o tamanho da repercussão. Eu já imaginava que o vídeo ia viralizar, porque tem muitas coisas legais que o Pedrinho, que posta na rede social dele, que viraliza. E ele sempre fala assim, mãe, tudo que eu coloco com você viraliza muito, né? Mas eu não imaginava que seria o primeiro viral, né? Nesse jeito. E é muito doido, porque várias páginas começam a repostar, então acaba que a gente perde o controle de quantas pessoas já viram de fato esse vídeo. Um dos famosos que eu amo que compartilharam foi a Thaís Araújo. Ela pegou o vídeo e publicou no próprio Reels dela, que também já está com mais de 1.5 milhões de visualizações. E fora assim, os elogios, os comentários, tanto carinho. E por falar em carinho, a mãe até se emociona ao falar do filho. Eu tenho muito carinho pelo meu filho, por essa relação, porque a gente passou por bons momentos já juntos e muitos momentos de mim também. Para chegar até essa formatura, eu já abdiquei de muitas coisas. De muitas coisas em prol do Pedro. E eu sempre... Eu tinha certeza que a minha hora ia chegar. Porque era só eu ter calma, paciência, com fé em Deus, que uma hora ia chegar. E graças a Deus chegou, ele estava lá junto comigo, na hora que eu fui receber o meu canudo e o meu anel. E eu não tinha uma pessoa que eu poderia falar assim, ah, eu vou escolher. Não, tinha que ser o Pedro. Eu tenho o maior orgulho de ser seu filho. Muito obrigado por tudo que você fez por mim. Eu tenho certeza que a gente ainda vai viver muitos momentos maravilhosos juntos. E eu vou fazer de tudo, de tudo que eu puder, para te dar uma vida melhor. E quem sabe uma hora antes de você também não estar aqui comigo na Argentina. E um recado para as pessoas, não desista dos seus sonhos. Não desista. Porque eles estão aqui, eles estão perto de você. É só você procurar um pouquinho que você vai encontrar. É só você se dedicar um pouquinho que você vai conseguir realizar seus sonhos. Tá bom? Muito obrigada por todo o carinho. Eu agradeço a galera do Hoje em Dia por estarem compartilhando. Beijo. Tchau. Carme, é a gente que agradece por você ter aceitado falar com a gente, contado um pouco mais dessa história. Pedro, você tem todos os motivos do mundo para ter orgulho da sua mãe, com certeza. Essa festa vai ficar marcada para a história de vocês e a Carme vai longe. Vai voar muito. Beijo para vocês dois, viu? Aproveitem muito e sucesso. Aproveitem muito e sucesso. Tchau.